A gente vai falando agora sobre a Rede Feminina de Combate ao Câncer, porque a rede, gente, retoma com seus eventos aí, beneficentes nesse ano de 2022. O último leilão que a instituição realizou foi em 2019 e arrecadou mais de 240 mil reais. Neste ano, a expectativa é incrementar aí em mais de 30% esse valor. A repórter Tati Simala conversou com a vice-presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer e fala aí a respeito desses eventos. Após dois anos sem realizar o tradicional leilão de animais, serviços e variedades, a Rede Feminina anuncia que 2022 vai ser diferente e já tem até data marcada para a gente matar a saudade do tradicional leilão. Vai ser agora no mês de abril. Eu vou conversar com a vice-presidente, a dona Horacilda Alves de Freitas. Dona Horacilda, já temos data definida, o que a comunidade pode esperar da edição desse ano, porque a gente está com saudade. Nossa, graças a Deus a gente já está organizando para que aconteça esse leilão, né? Nós marcamos agora para o dia 30 de abril, vai ser lá no Sindicato Rural. E esse leilão vai ser tanto ele virtual como presencial. Então vai ser, nós vamos fazer o possível para que a gente possa atingir a comunidade, né? Que ela, com coração, que ela tem, que nos ajuda todo ano. Porque, na verdade, as nossas dificuldades financeiras já estão bem aparentes e nós temos que fazer esse leilão que nos ajuda o ano todo para que nós possamos continuar a fazer as nossas atividades e atender ao pessoal que está precisando, né? Os anos de 2020 e 2021 sem leilão ficaram prejudicados e agora faz-se necessário esse leilão nesse ano? É, com certeza. Ficaram prejudicados porque nós temos despesas mensais, que não tem como nós fugirmos dessas despesas. E aí, como é o leilão que nos abastece o ano todo, apesar da comunidade nos ajudar bastante, né? Que elas fazem muita campanha, todos os clubes de serviço nos ajudam, tudo. Mas, mesmo assim, aquela folha de pagamento, as despesas mensais, elas vão ficando com dificuldade. E como é que vai ser esse ano? Já tem cardápio definido? Quanto que vai custar o ingresso? Nossa, o nosso cardápio já está definido. É o Amon que vai fazer, né? Ele nos doou os serviços dele, graças a Deus também, né? E aí, nós vamos fazer esse ano, vai ser porco. Então, a gente está com um cardápio bem gostoso. E, provavelmente, na outra semana que vem, nós já vamos começar os ingressos, né? Nós ainda não definimos o valor, porque nós estamos esperando uma reunião com a Amon. Para que nós possamos organizar de quanto nós poderíamos. A gente colocaria um preço, né? Para que toda a população pudesse nos ajudar, comprar o ingresso, né? Aquele que não puder ir, ou então pegar uma marmita com a comida, né? Ajuda aquele que quer ir, faz uma doação. De todo jeito, ela vai estar contribuindo com o leilão. E como é que é a expectativa para esse ano? Nos anos anteriores, o leilão chegou a arrecadar quanto? Vocês estimam arrecadar quanto agora, em 2022? Olha, nós pensamos que nós tivemos um leilão que nós tínhamos... O último que nós tivemos, em 2019, foi 245 mil que nós arrecadamos, né? E, posteriormente, nós não fizemos mais nada de leilão. E eu acredito que, tanto que subiram as coisas, nós possamos adquirir, no mínimo, uns 400 mil saindo nesse leilão. A comunidade pode doar algum serviço, algum produto para ser leiloado no dia? Ainda dá tempo? Nossa, dá tempo e muito. A gente recebe doação até no dia. Está chegando, está chegando, está chegando, né? Todos os serviços que as pessoas dão, né? Eles colocam num voucher e entregam na rede feminina, quantos de serviço. Material, todo material que, se ele não tem, ele pode adquirir e levar. É só ir direto na rede feminina fazer a adoração? Direto, direto na rede feminina. E, posteriormente, nós vamos ter gente também que vai estar pelas ruas solicitando, né? Que elas vão estar com alguma etiqueta, mostrando que é da rede feminina. E está pedindo para ir nas lojas. A gente está soltando já os ofícios para grandes empresas. Porque, quer queira, quer não, nós temos também muita despesa nesse leilão. Muito obrigada pelas informações, dona Horacilda. E só reforçando para o pessoal de casa, que o leilão da rede feminina volta com tudo em 2022. Com data marcada, será em 30 de abril. No sindicato rural, os ingressos ainda não estão disponíveis. Mas a comunidade que quiser fazer qualquer doação, é só ir direto no prédio da rede feminina, lá na Azuleide Pérez Tabox. Eu volto com vocês aos estúdios.